Ataque catastrófico, a terra é eminente. Se quiser salvar o mundo, vai ter que impedir que isso aconteça. Se quiser pode ficar, eu não quero mais. Faça amor, não faça guerra. Eu prefiro fazer as coisas. Você está sentindo dores de cabeça, altura, perda de equilíbrio, agitação, depressão. É a dor. Você pode ter sido mordido pelo carrapato de cérebro. Vá de âmbito, pode morrer a conexão a qualquer momento. Ataque catastrófico, a terra é eminente. Se quiser salvar o mundo, vai ter que impedir que isso aconteça. Não é o carrapato. Caramba, não é o carrapato? Tem coisa pior do que isso? A sua obsessão por aço colatado pode ter relação com uma fractura temporal. Eu não sei o que eu preciso falar. Aço colatado é o liviador de cabeça de fratura temporal. O que é uma fratura temporal? Uma ruptura na limite de tempo. É você o que você está falando. Viagem no tempo, viagem no tempo. Não existe viagem no tempo. Existe sim. Não existe. Porque se existisse um agente senior classe 1, assim como eu, estaria sabendo sobre viagem no tempo, não acha? Isso era Cistiloso e estava muito acima de você. Então, vamos lá. Tchau. 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 Não é o carrapato. Caramba, não é o carrapato. E tem coisa pior do que isso. A sua obsessão por achocolatado pode ter relação com uma fratura temporal. Eu não sei do que você está falando. Achocolatado, aliviadores de cabeça de fratura temporal. O que é uma fratura temporal? Uma ruptura na linha de tempo. É, eu não sei do que você está falando. Viagem no tempo. Viagem no tempo. Não existe viagem no tempo. Ah, existe sim. Não existe. Porque se existisse um agente sênior classe 1, assim como eu, estaria sabendo sobre viagem no tempo, não acha? Isso era cistiloso e estava muito acima de você.